A gente muda de assunto porque hoje é dia de música ao vivo no Conexão RS. Com a gente o cantor Julian Biju, que traz uma mistura dos estilos musicais ao melhor ritmo praiano. Seja bem-vindo. É isso mesmo? Porque o pessoal acha que o Osório é do lado da praia, né? É verdade. Mas tem praia. Tem praia também, Atlântico do Sul, né? Sim, a nossa praia lá. Que bacana. Você frequenta ali, Atlântico do Sul? Sim, é a minha, é a que eu prefiro, né? Sim. Aí é bonito, aí é uma cidade, é legal. E a Marola é igual nós duas, né? É igual, é igual, exato, exato. Ali do lado, em Imbé, um pouquinho mais pra cima pra Xangri lá. É a mesma onda que cava. É a mesma onda, isso aí. Mas nessa tua onda, é uma onda praiana mesmo? A gente conseguiu definir sempre que tem elementos do reggae, tem elementos no rock. Que me lembra aí... Ah, galera que trabalha com o rock. O próprio Armandinho, né, cara? Sim, sim. Que mistura os estilos. Sim. É, tem de tudo um pouco, cara. Eu comecei com a essência do reggae, né? Comecei ouvindo muito o reggae. Bob Marley, Nat Roots, Shima Roots, que é a nossa banda daqui, né? Sim. E pela composição, pela forma que eles tratam os assuntos, né? Tudo. E depois eu conheci também esses caras aqui, que são muita influência também. Vamos apresentar o Timasso aí. Vamos, então. Comigo no teclado aqui é Christian Esperandir. Grande brother, irmão, produtor, arranjador. Ganha prêmios por aí, pelo Brasil ou fora. O cara é fera. E acompanhado. O cara é fera. Também Andrei Esperandir, né? Esse é o mais velho de praia. Esse é o mais velho. Ele é sobrinho do Christian. É mesmo? Andrei Esperandir. Seja bem-vindo, cara. Hoje também não pôde vir o nosso parceiro, né? Que é o produtor desse EP também. Que é o Adriano Esperandir, que é o pai desse cara aqui. Boa. Irmão dele. Sim. Quase que eu sou um Esperandir já também. Ah, mas você já é irmão, cara, deles. Com certeza. Com certeza. Bom, quanto tempo de trabalho, cara, tu já tá nessa pilha da praia? Cara, é que teve pausas, mas eu comecei mais ou menos em 2007, tentar alguma coisa em festivais escolares e tal. Há 10 anos, né? E daí dei um time também pra fazer, estudar música e estudar outras coisas. Também. Sim. Pra ver o que acontece nesse Brasil aí, né? Claro. Daí, em 2014, cara, eu acho mais exatamente assim que esse projeto do EP, que saiu agora, mês passado. Sim. Que começou a se fortalecer mesmo. Daí 2014, 2015 e agora, 2017, a gente tá trabalhando bem forte, graças a Deus. Bacana. E a esses caras, né? Eu vou mostrar o EP na sequência, a gente vai falar mais sobre ele, mas na carreira em geral, cara. Tu costuma misturar composições tuas, tu falaste das letras, tu gosta de falar assim. Porque o Armandinho fala muito de praia, aquele clima da praia, mas tu consegue expandir pra outros assuntos, assim? Cara, fala de tudo um pouco. Mas nesse EP aí, as músicas falam mais de amor, né? Falam mais sobre relacionamento. Não exatamente relacionamento de um casal, mas de um amor em geral, assim, né? De uma forma geral. E são histórias reais, eu costumo dizer, né? Opa! Porque quando a gente traz a nossa verdade, eu acho que fica melhor, né? Sim. Fica mais rico. Tudo bem. Sei que disse agora, se a letra tiver algum recado aí, ou alguma história diferente, a gente já sabe com quem aconteceu. Não precisa dizer foi um primo meu lá em Osório, né? Um primo meu em Maquiné. Ele tá ali do lado, ele não tá aí em Osório. Mas o que a gente vai ouvir na primeira, cara, hoje? A gente vai ouvir a Bauras sobre nós. Muito bem. O palco é todo teu, Júlio Biju. Vamos nessa. Quanto menos isso é. Quando está tudo bem, quando está tudo em paz, só vem me dizer que pra você tanto faz. Como vou entender, não se pode explicar, são coisas que ninguém vai decifrar. Leva o tempo que for, que seja uma vida, o que for pra ser, pra sempre será. O que ele escreveu ninguém pode apagar, mas espero que você vim que a Bauras nunca deixe apagar. Anything about us, tanta coisa ainda tem pra rolar, tantas promessas ficaram no ar. Vou me aproximar, vou caminhar um pouquinho mais. Além de Porto Alegre, vou até o litoral, a região do litoral, pra falar mais um pouquinho com o Júlio Ano Biju. Vamos falar sobre esse trabalho aqui, Júlio. Olha que bacana, é muito bonita, cara. A arte, todo o trabalho foi cuidadosamente elaborado. Mas é um EP, é bom a gente explicar, né? Dá pra chamar de EP, né? É um EP, é um EP porque não é nenhum single e nenhum álbum, que o álbum seria 12 músicas, assim, e o single... São seis aqui, né? Aí são seis. Bom, a gente vê que tem parceria também aqui? Tem parcerias. Eu queria começar pela parceria da arte do álbum, né? Sim, perfeito. Que é o nosso fotógrafo, o Gabriel Ferreira, parceiro que tá aqui também no estúdio. Ele que também dá essa mão junto com os esperandires aqui, né? Os produtores e tal. Essa aí é essa foto minha, a foto dele, tem várias fotos aí. E esse é todo o nosso trabalho, cara, tudo. Tudo é nosso aí, EP, tudo. Só a gente não fabricou ele. Muito bem. Aqui na primeira a gente ouviu About Us. About Us, isso. E na sequência vamos ouvir o quê agora? Your Love. Your Love. Cara, mistura inglês, português, eu já anotei, né? Cara, isso eu acho bem bacana. Eu vi a primeira vez na Suricatus, se não me engano. Sim, claro. Baita banda, né? Baita banda. E eu achei muito legal fazer isso aí até pra dar uma estudada no inglês aí e ver como é que é. Bom, a nossa linguagem é isso, né, cara? Tu deu a tweetada. A gente dá uma portuguesada nos termos em inglês. Exatamente. Então foi isso aí. Então, let's play, ó. Muito bem, Júlia Biju, aqui no Conexão RS. Sempre quando a noite chega Quando eu olho no espelho e não te vejo Vem o desejo de te ter aqui I need your love I wanna be your love I need your love I wanna be your love Não parece, mas é fácil de entender O que vai acontecer Pode dizer, pode se abrir Quero ver você sorrir A gente vai encerrar com música Sempre agradecendo a sua audiência A sua colaboração Júlia Biju Tá na tela aqui? Tá ali a fanpage do Júlia Biju Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho Eu sei que tem os agradecimentos Esse é o momento Sim, então começar pelos agradecimentos Hoje quem me vestiu Foi a loja Cotidiano de Osório A Lizy Que fez essa parceria comigo hoje Agradecer ela Gabriel Ferreira Diego Pessoa Também agradeço Fabiano Todo o pessoal da Ubra aqui Seja bem-vindo Obrigado, Conexão R.S. Prazer imenso estar aqui hoje Pra me encontrar, então, é fácil YouTube, Juliã Biju Instagram Eu também estou no Spotify Deezer Amazon E por aí vai Estou pelo mundo todo Que coisa Graças a Deus A batoma está sempre nas bocas É bonito Ah, por aí mesmo Pô, e é legal, cara Esse teu trabalho tem físico Dá pra conseguir contigo pela página Mas também está disponível Pra galera ouvir no Spotify Exatamente, é isso aí Show de bola É fácil Transmitam um abraço A todo mundo do Litoral Osório e região E a gente fecha com o que, Juliã? Então Hoje vou fazer Num dia de sol Muito bem Então tá Mais uma vez Obrigado pela audiência Juliã Biju Pra fechar o Conexão R.S. Obrigado Valeu Dia de sol Na tarde mais bela Na beira do mar Sob o céu Sentado na areia Sinto o perfume no ar Procuro saber onde está Cruza o meu olhar Até parece um sonho Não quero acordar Sinto que o amor Acabou de chegar Entre eu e você Tudo pode rolar Sinto que o amor Acabou de chegar Entre eu e você Tudo pode rolar Não vejo rastros no chão Mas sigo o meu coração Talvez eu possa encontrar Um outro dia naquele lugar Se o céu abrir Se o sol brilhar Se você sorrir E se entregar Não vejo rastro Se vocêionen E se entregar